Viva, amigos do Youtube! Novamente, desta vez trago-vos o livro O Estranho Caso do Cão Morto, de Mark Hayden, escritor britânico. Isto é uma história de ficção, não é um caso verídico, uma experiência de vida. De qualquer maneira, o relato é na primeira pessoa e é na voz de um rapaz autista de 15 anos. A forma que ele está escrita achei interessante pela simplicidade, pela clareza e pela fluidez da própria descrição. E tudo gira à volta de um cão que aparece morto. Uma vizinha, mais propriamente, cujo cão foi morto com um ansinho. A partir dali, este rapaz, extremamente inteligente e lógico, resolve escrever um livro e armar-se em detetive. E assim faz. Ele percorre, tenta perceber o que é que aconteceu com o cão, faz várias perguntas aos vizinhos. O pai não quer que ele se arme em detetive, ele insiste e o pai, por fim, acaba por confessar o que aconteceu. Bom, o que é que se passa? O cão acaba por ser o centro que faz despolutar toda a situação que está oculta da família. Ou seja, há um segredo familiar e, por causa deste cão que aparece morto e cujo interesse do rapaz em perceber o que é que aconteceu, acaba por se perceber, enfim, se deslindar e se clarificar todas as emoções humanas, as emoções que estão, os problemas afetivos que estão nesta família desagregada, que teve uma cisão entre marido e mulher. O que é interessante, o que eu achei interessante neste livro foi a forma como ele está escrito, muito simples, muito engraçada e, ao mesmo tempo, as considerações do protagonista, deste rapaz autista, que quer ser astrónomo e, de certa maneira, há toda uma justificação sobre esse prisma da astronomia, umas considerações acerca de Deus, acerca do planeta, enfim, de tudo o resto. Eu achei isso muito interessante. A Recomendo para Ler é um livro muito engraçado e dispõe-me bem e, ao mesmo tempo, também faz pensar como uma forma diferente de olhar o mundo, de uma forma, enfim, que tem a ver com o autismo, ou pressupostamente, não é? Como isso, de uma certa lógica, com uma certa frieza e distanciamento, nos ajuda também a perceber o mundo de uma maneira diferente. Então, vamos ver o mundo sob o olhar deste menino pequenino, Christopher, pequenino, adolescente, já não tão pequenino, mas que sofre de autismo, mas que vê o mundo de uma maneira diferente. Mas, a conclusão e acaba-se tudo por caírem bem, se haver um final feliz. Recomendo, mais uma vez, um livro que teve cinco edições, O Estranho Caso do Cão Morto. Beijinhos, até à próxima e... E, boa tarde.